Uma boa notícia de economia. A confiança dos empresários do setor industrial voltou a subir em março, depois de registrar queda no mês de fevereiro. O levantamento foi feito pela Fundação Getúlio Vargas. O índice de confiança da indústria, o IEC, avançou 2,9 pontos agora em março em relação a fevereiro, chegando a 92,2 pontos, o maior nível desde maio de 2014. O presidente de estatísticas públicas da Fundação Getúlio Vargas, Aloysio Campelo Júnior, avalia que a alta da confiança dos empresários industriais em março consolida a tendência de recuperação e atinge um nível próximo ao registrado no início da atual recessão.